Tá on fi, o pai tá on, vamos jogar um peizinho Tá on fi, o pai tá on, vamos jogar um peizinho Tá on fi, o pai tá on, vamos jogar um peizinho Tá on fi, o pai tá on, vamos jogar um peizinho Tá on fi, o pai tá on, vamos jogar um peizinho Tá on fi, o pai tá on, vamos jogar um peizinho Tem quatro pessoas assistindo, ai cara Tem quatro pessoas assistindo Aulas, Denha Rubro Negro, aulas Mano, tem quatro pessoas assistindo, não sei nem quem é O meu time tá igual do Dominec, velho Não ganha uma Não é possível O meu time tá igual do Dominec, velho Não ganha uma Olha, eu subi pra quinta divisão Que beleza, hein Que maravilha, quinta divisão Só vou carregar meu celular aqui Faz tempo que eu não jogo, velho Nem sei como é que tá meu time, Gabriel Vou te mostrar aí pra tu ver Só abrir a tela aqui Só abrir a tela aqui O meu time aí, ó, melhorou, né Tem um Lewandowski no banco, velho Eu não gosto de Lewandowski muito não, velho Meio lento, eu gosto de jogar na velocidade Eu ganhei o Bay Hill, mano Tem um time Eu ganhei o Bay Hill, tá, velho O Rodinei eu ganhei o Rodinei também Eu ganhei o Bay Hill, mano Agora o pai tem um Zico, mano Respeita Pô, mano, baixa aí no computador pra gente jogar junto Ganhou o Lucas Paquetá Ganhou o Lucas Paquetá Ele é bom aí Ah, vou jogar assim mesmo Ah, é, tem um Puyol, né, velho Eu tinha esquecido, vou já colocar Tem sete pessoas na live, ó Se cada um doar um real, ó A gente compra 250 moedas Caramba, mano, tem uns 118 mil reais Agora que eu vi isso Ah, o Puyol tava suspenso, vou colocar ele agora O Puyol é muito bom, mano Coloquei, coloquei Bora ver se acha alguém pra jogar Bora ver se acha alguém pra jogar Bora ver se acha alguém pra jogar Galo forte vingador, vai enfrentar ele Olha que desgraça Mano, vou colocar o Rashford Só ver quem chegou aqui rapidinho Já coloquei o Puyol, doido Baixando o computador pra gente jogar junto O time do cara... O time do cara tem galo forte vingador Mbappé, Sané Que massa! Salve aí MárcioTV, tamo junto mano Qual o placar de hoje? 2 a 0 eu vou ganhar agora Bota fé? Pô mano, o cara tá mexendo em tudo Começa logo Fala Gabriel Esportes Tamo junto mano 2 a 0 pro adversário Maracanã, lindo Vem Again Bora com uma derrota Talvez até o reflexo desta noite tão ag expressed Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu... Ah, isso, ajeitar a câmera Vou de ajeitar a câmera tá longe a câmera aí ver pra mim eu gosto de jogar pode jogar assim se tiver longe aí tu fala que eu vou mudar merda ela vem os caras é uma desgraça não cara é tosse por galo ainda e falta de risco o cara tosse por galo hoje ajeitar um cara tosse por galo ainda tá com argentina passa aqui não que a luz e corrobou a bola já vendo contrataque mostro no mestre nerem não é lá em cima eu já ajeitar mano velho vou comprar o pé de 2021 só pra do flamengo vou comprar o país e o fifa na verdade e qual era que o pessoal usa velho dinâmica ampla eu acho que é essa já vai nessa e já tem dez pessoas assistindo o pessoal lá do grupo me secando aí velho e aí e o fifa vai vir conquistar o vilão e eu não gosto de jogar nesse modo aqui passou que já é e aí eu tenho modo aberto eu vejo todo mundo entendeu aqui é muito perto aí a visão fica menor e olha sabe fazendo uma besteira e hoje que ela tá marcando em cima eu acredito não vou não tô acostumado com essa dinâmica ampla ó meu deus a gente vai jogar pra desestressar né mano a gente ficava se estressando é mais e agora é isso que passa aí será se ele tá em cima não sei como é que faz essa marcação tão alta e o time consegue com 12 passou no mestre já era rascou e aí eu tenho que ligou a merda o zagueiro parece lá pereira meu deus e aí o meu deus que fit feio e basta aí também e aí ele tá igual dominec mano começando a vida difícil no peste a e aí o outro pausa e o uísca não tá funcionando aqui mano tá acendendo lá direto mano eu queria mandar um salve para ti mas ainda nem para falar teu nome velho mas sabe aí carinha do novo que entrou no chat eu tô quase dois meses sem jogar velho a medida de bola inverteu o lado da jogada meteu um bico dela lá na frente bola enfiada pelo meio da defesa opa que isso passou que jogada meus amigos que jogar cruzamento e aí não sobrou para o Messi mentira não pode dar contra-ataque para os caras velho e agora é que o dois boas lá pê e aí o jorge e aí o que é e chegou junto e conseguiu o para o bolo na marcação tá muito alta o que merda tá era e tira e ali se ele está perdido E aí vai levar minha camisa Pô, Juiz Só que eu tô levando a minha camisa No Zico Que passe do Zico, mano Que passe Pra fazer Meu Deus Pô, tá igual o Dominete Pô, os caras chegaram Uma vez e fizeram Quanto o Galo E a gente tá perdendo chance Pô, esse lateral tá Ah, não foi faltar mais uma Esse lateral tá monstro, velho Negócio João Lucas Tira, tira Bora, Messi Não tem ninguém com ele Tem que ter paciência com o time É igual o Dominete Fim no primeiro tempo, velho Vou ter que mudar alguma coisa Tá ruim O Zico não funcionou Nesse primeiro tempo O meio de campo não funcionou Não vou tirar o Zico não, tá doido Ah, perder pro Galo de novo Que vergonha Galo e ainda Argentina Vai ficar na retranca Ah, vai ficar só Voltando na bola aí Ah, velho Aí, quem tá fazendo Bora, moleque Corre Que passe bonito Bora, que bola Não passou, mano Ai, meu Deus João Lucas Pô, já tá com medo Já tá fazendo isso com a zero, mano Tinha que ser argentino Tinha que ser argentino Bora passar o guentino Tá lá atrás Que bola no racho Que bola, moleque É teu O gol é teu Pega, vamos Vai ficar na retranca aí, Diniz Pega a bola Pega a bola Isso aqui é Flamengo Que passe do Jorginho, mano Três dedos Acho que vou ter que tirar o Messi Tá morto Pô, vim de Sancho Será que ele tira o Messi mesmo? É, o Messi é o mais morto Vibrou, mano Caramba Não vai acordar teu pai Ai, cara Tipo, final da Libertadores Agora caiu a internet Não é possível Ah, não, faltou Marca, time Tem que marcar Dá no RASFOR De novo no RASFOR Pelo amor de Deus RASFOR Pra fazer RASFOR Pra fazer, moleque Meu Deus Não acredito, mano Uma boa jogada Mano Não acredito nisso Peço desculpas Passou Que jogada, moleque Que jogada já deu Não Toca lá, toca lá Ih, pênalti, juiz Pênalti Pênalti, claro Tá marcada a penalidade máxima Deus ajuda Quem trabalha Pelo amor de Deus Vou bater aqui embaixo Meu Deus Pésico Sim Melhor do mundo Pega teu galo aí Forte, vingador Agora é só manter, mano Só manter Sim Bora, filho Bora Deixa eu chegar Deixa eu chegar com o RASFOR Puxa, o bonito Já o Flamengo no contra-ataque Já era Ai As coringa do Jorge Jesus, pô Deixa eu chegar Já era É que não tem rentranca não Ai Não pode arraspar isso aí não Também Meu Deus Deixaram Deixaram os caras chegarem Tira Acaba Pelo amor de Deus Merda Tem que pressionar Não tem outro jeito Não, mano Olha, Milton Eu vou falar uma coisa Pujol monstro Mas agora lembrei que eu já falei Então não vou falar, tá bom Não toque o dia Mano, não adianta ficar retrancando E ele chega bem Pra acabar com o Adar Bercando Retranca não presta, velho Nem pra cair a internet Logo do cara Eu ganhá-la De dois anos Tá bom demais Mano, eu ganho de dar pausa Mano, é o batal gris Mas vacilei mesmo Porque eu tô em velocidade, né E viajei Agora deixa Acabou a substituição Eu queria tocar O meio de campo Que tá morto Mas isso acabou Galo forte Vingador Sim, o gris Sim, o gris Não é bom Mano Vai sair De ter tirado De não ter colocado Ele Bom, não tem nem produção Pra dar uma água Aqui, né Ah, mano Não, não Tá muito aberto Você tira Olha o maluco Viu pra cima Com tudo Agora Olha o fim Se eu vou deitar Em cima Aí não pode Já passa Assim Já era Pai Deu no Zico Que fa... Ai Que beleza Pra quem será Que era o passe O Zico Não é esse passe Meteu a bola pra frente Mata, mata Jogada Agora é com Messi Faz falta mesmo Tô nem vendo Libertadores Acaba, Juiz Acaba Pelo amor de Deus 82 do segundo tempo É o Flamengo De dominar Que em campo Tira O cara vai tocar No meio Que merda Não deixa o Messi Não Mano Que pressão Não acaba não Esse jogo Rouba, rouba a bola Boa, moleque Foi falta lá Boa Meu time já tá morto Vai pra lá, Sancha Meteu essa bola nele Vai que é tua, moleque É tua, moleque Ninguém ganha de ti Não, é tua É tua, moleque É nossa Falei Chegou no Zico Olha o Zico, pai Não Toquei errado Acaba essa jogada Falta Falta Não, mano Não acredito, mano Não acredito, mano Ele vai tocar Não acredito, mano Ah, velho Meu Deus Tá de brincadeira Zaga 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 Léo Pereira Aí também, mano Que vergonha Parabéns Zaga Olha o Zaga Tá muito aberto Não dá Assim, velho Meu Ah, velho O Zaga O Zaga O Zaga Tá igual O Léo Pereira Ah Foi falar Meu Deus Vai, até aí Até a União Flávia Gabriel Pô, mano Parabéns Tem igual Dominec Não ganha uma Empate injusto Ah A ordem mundial Tá exicando A gente Que merda No último minuto Mano Lamentado Olha Ainda ganhei a posição Mas mesmo assim Vou mudar o time O Visca Não funcionou Na ponta Velho O Jorginho Joga bem Mas não Tá defendendo Tão Tão Bem Ô Gabriel Esse mando Todo É muito Top O Mestre Já tá Na ponta Mas Tava Meio Cansado Vou reforçar Meio de campo Tirar De Bruyne Tirar O Visca Lá Tirar Esse Werner Vou Vim De Mudanças Agora Eu tô com Um time Da hora Mano Só Eu preciso Arrumar A zaga De lá Sei lá Alguma coisa Não defensiva Eu não entendo Os caras Não marcam As vezes Meu time Marca Muito Em cima As vezes Não marca Nada Não entendo O PES Não E parece Que é o próprio PES Que faz Isso O cara Tinha falado Pra mim Levandóvi Fica No banco Deixa Levandóvi Próprio PES Sei lá Escolhe Rápido Demorar Muito Parece Que o próprio PES Faz Tu perder Pra Tu Subir De Ponto Demora Não Veio Olha Eu vou Colocar Esse Cara Aqui Bruno Fernandes No Meio Tentar Uma Mudança Agora Merten Na Ponta Como Assim Eu vou Tirar Messe Como É Eu Boto Merten Na Ponta Não Mano Vou Tirar Messe Não Tá Doido Ah Tá Tirou O Cara E O Messe Vai Ficar Na Ponta Esquerda Ah Tá Entendi Pô Mano Mas Esse Moleque Que Joga Muito Vou Testar O Messe Na Ponta Apesar Que Ele É Centro Avante Né O Light Light Mendo Sai Tchau 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 Ganha, vamos 3x0 Pô, tava com a vitória na mão, né 2x1 É que eu não quis segurar o jogo, não gosto de segurar o jogo Não Gol cagado, mano Bora ver se achava um adversário, hein Até agora nada Sabia que ele ia tocar e ainda tentei correr Só que a bola foi pro outro jogador Aí não deu OOF OOF Lightlight MANTO MENOS SAI Mano, quase desligo com o PC aqui Pô, não to achando ninguém Vou ver esse manto aí Mano, esse manto ta muito top Só que tipo, na minha opinião não vale 250 mano O tecido dele é top É diferente Só que é muito fino, entendeu? Mas ele tem um brilho diferente Só que não vale não 250 Só comprei o que é o Flamengo mesmo Vou comprar um de 10 contos Mano, onde é que tem de 10 contos? Se tiver, vou comprar só pra jogar bola Eu não to achando ninguém Tá, agora Bônus Que partida é especial mano? Que eu nunca entendo Camelo do centro Xuxu Olha lá de Criacica Lá do Do Felipe lá Então sabe que a gente vai ganhar já Então sabe que a gente vai ganhar já Eita caramba Cristiano Ronaldo Messi Ronaldinho Maradona Cross Arnold Roberto Carlos Sérgio Ramos Meu Deus Meu Deus Perdemos Cadê a produção com a água Mano, comprei uma bandeira do Flamengo top Vão pra cima do... Vão pra cima do... Vão pra cima do Flamengo Que beleza hein Essa é a tiga A torcida está fazendo a sua festa Cantando, apoiando sem parar Os técnicos prometeram Duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje E as escalações dos times Eu acho que vou perder Que isso hein Que passe mano Meu Deus Pra fazer Pelo amor de Deus, Rashford Ah mano Ele nunca faz Ele nunca faz gol quando tá na ponta ali velho É incrível Não 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 A gente pega o contra-ataque fatal Ele nunca faz gol Nunca conseguiu fazer gol daquele jeito lá E olha que eu tentei que tá certo dessa vez Olha Eu fui querer fazer gol de início Eu não entendo isso velho Bola enfiada pelo meio da defesa Não pode perder o gol daqui Aqui Ai não Faz lá O que eu vou tomar agora E ai mano Falta E ai mano Falta Eu acho que foi o gol Nem entrou mano E ai mano E ai mano E ai mano E ai meu Deus E ai meu Deus Tá maluco velho Ah mano tá de brincadeira né Ah não foi nada não velho Que absurdo Pega tá vendo ai Pega tá vendo ai ó Quando é roubado não entra Olha o Léo Pereira Olha o Léo Pereira Sai de ramos sai igual o Léo Pereira Mano tô com o azar do Domi Olha o último Esse lateral aqui é bom mano Pode confiar que ele é bom Ah se passa Metida de bola por cima Acabou com a festa do ataque Zico Procurou alguém ali na frente Meteu um bico nela lá pra frente Mertens Mertens Olha o lançamento Toda hora bola na costa Se não dá Boa Boa Mano eu também tava com essa parada ai de zica velho Eu tava com a camisa do Flamengo perdendo tudo Acho que vou trocar pro PSG só pra fazer um teste Olha olha Não mano Tava sei lá que não tava indo mano Não tá indo Que fase a nossa até no pés Show vírus Metei a bomba daqui logo Ai de Não é possível Não é possível Que que o Sérgio Ramos tá fazendo no ataque Que que o Sérgio Ramos tá fazendo no ataque Não é possível mano Não é possível mano A zica tá até aqui não é possível Não acredito nisso Vamos fazer uma oração ai Olha que toque de bola mano Olha que toque de bola mano Não é possível Faz o gol faz o gol por favor pelo amor de Deus Pega Sim vamos Como Isso Isso Finalmente É O que que o Sérgio Ramos tá fazendo no ataque Não é possível no ataque Não é possível no ataque Ai não Olha que merda Como que passa no meio mano Olha olha que azar E aí E aí Júlio E aí Júlio E aí E aí Tirando isso O time tá bom 5 pessoas na sexta-feira assistindo essa live Comentei alguma coisa que a gente vai assistindo Sei nem quem tá assistindo Vou mandar pro pessoal aqui E aí E aí Aqui Show Vírus E aí E aí E aí E aí Já não deixou bater E aí eu tô achando uma zaga muito exposta eu não sei por que fica assim faz o gol pelo amor de deus não pode comemorar a bandada o que faz mas tinha entrouzado que não tá fechado para fazer o show rachou passou a não acredito e ainda possui mata ele mata ele mata ele na perna boa fui ao meu deus que zagueiro bom mano e zagueiro bom eu passe a gente fala o pujol é um monstro na vida real também nunca vim sair tão bom quanto ele sai do perdimento filho não acredito que demorou tudo isso para chutar lá e deu a bola para frente foi bem na defesa foi muito bem o chão para frente e lá no racho o chão e aí e a não vem não não e aí o quebra ele boa boa moleque isso que eu quero do fim esse está morto bruno fernandes boa bruno fernandes a garra agora dá um s já deu virou na crise vai cinco vai zico a luz e que tá morto mas do ronald janzico é mais rápido boa moleque dá na área que jogo velho que jogo mata ele mata ele tira pelo amor de deus e aí e manda essa bola para frente se livre assim não também e aí 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 a minha espera bola chegar em ti né não pode esperar dá no mestre mestre já viu ali que passa por rachão chegou bonito passando passando passou zico a bola enviada pelo meio da defesa e ai e é que ele não precisa puxar as orelhas a chuteira do tipo pode ficar desse jeito mata ele mata ele não deixa de passar e acaba pelo amor de deus e aí 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 agora são todos os gols de vantagem só segura só segura só segura acaba pelo amor de deus se faz falta mata mata boa matou tira pelo amor de deus e aí e o pai tá uma e aqui é gol em lascou tá perto demais o pai tá uma e aí e aí o que isso velho olha seguro na mano e aí vai tá de sacanagem o imetismo tá morto que ficou ridículo botar para lascar ele agora mano, vou ficar na retranca, vou fazer o quarto entre perder e ficar na retranca eu prefiro perder olha o gol, olha o gol, olha o quarto anda, mano sai, sai, vira, sai mata, joga a questão do Ronaldo, mata ele, boa, moleque não foi faltar não, ah, tá, foi, foi, falta aquele gol do Ronaldo, brincadeira mano, que o goleiro fez isso ah, tá, esse aqui é um alto gol oito e cinco, cadê o time saindo esse cara é tão morto ah, não dá no zico que ele tá o cara tá cansado, eu falei pelo amor de Deus, Griezmann, ganha essa bola sobrou nele pra fazer moleque que isso, eu não tinha apertado não, não tinha apertado não só quero três pontos, só quero três mil tem como acabar não, Juiz falta só dois, mano, bola é tua, tá contigo, tá contigo ganhou, zagueirão, ganhou, é tua, é tua moleque, tu é brabo tu é o melhor acabou, velho 3x2, que isso foi 3x2, que isso foi 3x2, velho joga muito tem que apresentar alguma coisa que você gostaria de comentar mal pre-crática e estratégia e tão certo é que vence o jogo tanto, não tem mais um trabalho mano, o qual não é o que ele falou, não apareceu no jogo não O Merthens não apareceu no jogo Vou tirar ele, não gostei muito não Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar O Merthens não jogou nada, tu viu aí Hoje tem gol do Ribamar É, o Coutinho é muito rápido velho Caramba, eu ganhei 25 mil ué Ah, acredito que eu ganhei 25 mil Tá de caô Mano, vou abrir um pack se eu tiver ganhado 25 mil Eu tenho o Felipe Coutinho Oxi, que doidero é essa? Caramba, mano, eu ganhei 25 mil velho Agora a gente ganha Agora a gente ganha Vou botar ele na ponta para testar Jogar sim, ele Jogar sim, ele Vamos assim mesmo Hoje tem gol do Ribamar Vamos lá 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 riba deus ao som de riba mar vamos que vamos para a próxima partida lá do macapá bélgica que coisa linda o zico bora bora moleque mais três pontos bora bora moleque mais três pontos 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 bora 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 e eu não gosto de ser uniforme branco mano cara da azar e passar uma saída do músico e aí não tá vendo que tá marcado e aí olha ele ainda ganha jogada mas não dá a história essa bola daí velho a bola não tá no meio de campo não tá ficando oi e aí juiz a posição é boa a mané goi infelizmente a já tá sem julho deus de sorte a ver pelo amor de deus e aí o assistente levantou a bandeira hein mano sai do free fire ver barro com a peste muito melhor e aí e da bola no mestre olha onde é que vai e aí e aí chegou o bruno fernandes e aí ela vem por cima e aí não sai um cruzamento ele mandou a bola pra frente a posição é boa recebeu em boa posição opa que beleza essa foi muito boa isso que é timing isso é que acertar o tempo o bote de bola e acabou salvando o menino e aí faz o gol moleque ihihi olha esse gol mano eita parece que a sorte virou saiu o primeiro gol do jogo vai dar um desse jeito não tinha como perder o gol que gol passa e tudo mais não precisa avisar a defesa dos caras tem que jogar deixar o cara livre só assim desmarcado na área o pai tá um mano acho que você é pra lanchar tô com fome e aí 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 ouça o caso é que aí E aí, mexe. Que isso, não era aí, não. E aí? Fica na tua lá, Puyol, pô. Tô fazendo falta. Ah, que isso, não foi nada. Vamos! Todo, todo o Dominex saindo. Fica lá e vai tocar no embate. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lançamento longo para o ataque. E o time parte com o ataque. Que passa pelo cotinho, velho. Ah, mano, que isso. Bola enfiada entre a marcação. Vai, goleirão. Boa, moleque. É, goleiro. E aí? 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 Se você crer na virada do Flamengo, na vitória do Flamengo, digite um amém aí embaixo, por favor. E aí? E aí? E aí? Sabe o que é gol, né? Sabe o que é gol? Show o vírus. hoje já comecei eu não tava nem vindo vai lá e aí vai botar contigo é 12 que ódio mano que ódio que os caras não roubam a bola aí não tira velho é só botar hoje tem gol do ribamar deu sorte mano ribamar o time está muito espaçado vou mandar a bola na frente de novo se passa a bola no racho e aí o time já tá cansado não tem físico para aguentar ele não tem corpo a jogar de ponta não dá certo ele não pega uma jogada entendeu se desconcentrei aqui mas já voltei chegou junto e conseguiu roubar a bola o jogo tá feio agora olha aí ele pensou vou botar o cara pra correr zico chegou bem recuperou a bola Roberto Roberto tentou a metida de bola cadê mano o que que vai fazer tirar o coitinho não vou tirar o coitinho não vou tirar o Bruno Fernandes e aí a substituição vai ter sangue novo em campo o gris não tirar o Bruno Fernandes colocar o uísca lá ou o sancho sei lá sabe eu joga muito bem o lançamento por entre a defesa a bola enfiada pelo meio da defesa o sancho gozando o anão o cabou o assistente já apontou ali posição avançada o nome de gris meu mano falou que o gris não é bom então vamos com ele e não é esses dois pontos aí colocou o sangue novo em campo e aí e a gente a merda isso e a somente era doi Time aberto, sabia que ia ser gol Até quando ele tem calma, toca a bola, paciente Deixa ele correr à toa Bola tá com a gente, bola é nossa Ah, mas você acorda também Também não passa, velho, tu passa a bola pica Falta não, é lance de jogo Ainda deu falta, o cara tinha feito uma foto lá atrás, deu falta ainda Ó, de brincadeira, hein, velho Ah, ninguém tira a bola, é gol Boa, Zico Vou usar aqui a nossa, pai A bola Tá meio que vai tocar, tira Acho que era pra ter acabado, hein Tempo esgotado, o apito final está chegando O Flamengo está conquistando um belo resultado Passe pra frente A medida de bola pra frente Ah, mano, meu Deus, velho Ah, mano, parei Valeu, Gabriel que acompanhou aí, pessoal que assistiu, vou encerrar aqui, mano, dá não Vou pegar um gol desse Brincadeira, mano De novo, última minuta, Zaga vacilando Oh, três pontos, três pontos garantidos Vou encerrar aqui, ó Vou encerrar aqui, ó, o Toro jogo Vai lá no WhatsApp, o que tem lá, manda uma mensagem lá Vou de novo, no último minuto, a Zaga sobe todinha, não sei Pelo menos hoje não teve nenhuma derrota, né, só vitória e empate Mas é isso, pessoal, valeu Quem acompanhou a live, tamo junto E até a próxima